Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Hobbit, mas nada, já deixa aquele like no vídeo, sim, se inscreve no canal. Bom gente, você já formou aí sua Mirage e sua Banshee, lembrando que tem aí suas armas, tá? Tem o Fona, Helios Prime, seguidor, bom, aqui também, ó. Temos também aqui a Kaboutu Prime, Kogag Prime e também, só, né? Tem outras coisinhas aqui, mas é por dinheiro de verdade, né? Você tem tanto como farma Aya e como farma Aya Regia. Como você faz, gente, ó, fazer um resumo aqui, ó, você tem 18 dias ainda. Deixa eu apertar aqui a letra T, na minha caixa de mensagem aqui, tá? Apertei o T, vou abrir o cochete aqui e vou escrever Aya, tá vendo aqui? Aya, tá? Beleza, ó, Aya, não Aya, não é a Regia, Aya, tá? Cliquei aqui, é o início de farmar essa gotinha aqui, ó, eu tenho 57, vou ter que dar uma farmadinha aqui, agora essa semana que eu comecei a tomar mais folga, voltar a farmar. Onde eu farmo bastante Aya, gente, seguinte, tá? Tem três lugares que você pode farmar com facilidade. Vamos aqui, ó, você pode vir aqui na terra, certo? Na terra, você vai falar insetos, beleza? Fala com o... com... Nossa, esse nome do velho careca lá? O Oco? Não. Não esquece o nome dele lá. Rapaz, meu branco. Tá aqui, insetos. Vai ter NPC nas missões de mundo aberto, beleza? E você vai formar lá as missões, tem missão de 1 a 5, dificuldade lá. Então você farma aqui insetos no mundo aberto, beleza? Aqui em Vênus também é a mesma coisa, em Fortuna, tá? As missões... Missões no mundo aberto você vai fazer lá. E também temos aqui em Demos, a única que eu mais farma aqui em Demos. Beleza, aqui, ó. Naquela lista aqui, eu faço na quinta missão com a mãe. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó, vai. Vou dar um pulinho rapidinho lá. É onde eu farmo com mais facilidade. Jogo solo. Mas se você estiver com os amigos aí, você pode ficar brincando, jogar um pouquinho insetos, vai um pouquinho em Fortuna, vai um pouquinho em Demos, tá? E aí você faz esse rodízio aí. Me parece que vem com mais facilidade quando eu fico fazendo esse rodízio. Quando eu fico só numa missão só, parece que eu posso cair menos. Não sei se foi impressão minha, tá? Eu apertei ESC aqui, viagem rápida na mãe, tá? Contratos e recompensas, beleza? Eu faço essa missãozinha aqui, ó. Lembra que tem uma rotação, né? A cada duas horas, três horas muda, né? Eu cliquei em inverso aqui no mouse, tá? E você tem a Ayas aqui. Eu costumo fazer bastante aqui, beleza? Mas também essas missões aqui, você vai encontrar em Fortuna, setos e Demos, tá? Tem também como se trocar pontos de indicato, por relíquias. Mas aqui é uma maneira que eu fico mais tendo facilidade. Mas também, se você precisar de bastante relíquia, ó. Seguinte, ó. Você pode fazer isso aqui, ó. Que também vem, tá? Não vem com tanta facilidade, mas vem também, ó. Aqui em Void, faz essa missãozinha aqui, ó. Happy, que é captura, certo? E Uko, tá? Se você usar um Kong, uma Titânia, tá? Um algum personagem bem rápido, você faz essa missãozinha em um minuto. E aí você vai pegando, pegando, pegando as relíquias, né? Que é bom. E você consegue formar também aqui bastante Ayas, beleza? Em média, cada dez missão, em média, tá? Dez missão, mais ou menos. Dez a quinze. Vem uma Ayas. Eu fiz um pouquinho isso aqui. Deu isso aqui, tá? Então, formou suas Ayas, você vai vir aqui, ó. No mercado. Ou pode vir no Badamaru. Clica aqui em cima, ó. Tá? Categoria. Opa. Pera aí. Você clica aqui em... Eita, pera aí. Mercado. Você vem aqui em categorias. E clica aqui, ó. Ressurgência Prime, beleza? E aí você troca suas Ayas pelas relíquias, tá? Compra relíquias, chama os amigos e abre junto com eles, tá? Tipo assim, essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Essa relíquia aqui, ó. Tá vendo? Eu tenho 60 dela. Pode perceber lá, ó. O drop dela é dourado. Bidagem para diagrama, beleza? Ah, e mais um lembrete, gente. Seguinte. Tá tendo um drop na Twitch. Deixa eu convidar você aqui, ó. Tá? A partir de... Deixa eu pegar aqui no outro monitor. Seguinte, ó. Começou ontem, né? Então, até o dia 22, tá? Tá tendo esse drop aqui, ó. Um pôster, uns... Uns bibelôzinhos pra você colocar na nave. E um adaptador. Beleza? Isso aqui, como funciona? Assistiu a live. Ó, em uma hora você ganha essa parte. Assistiu duas horas da live, você ganha essa parte. Três horas. Pode ser tipicado também, tá, gente? Então, se você quiser participar das nossas livezinhas aqui, ó. Na Twitch. Deixa eu pegar aqui pra vocês aqui, ó. A partir das 18 horas. Mas, como tá tendo drop, eu tô deixando uma gameplay gravada. Um rerum, tá? De manhã até as 6 horas. E aí dá pra você também pegar esse drop aqui. Ou você entra a partir das 18 horas. Mesmo sendo hoje, domingo, tá? Já dá pra você farmar esses itens aí. Então, tem até dia 22. Então, será bem-vindo na Twitch aí pra assistir a nossa livezinha. E retirar os seus itens. Também tem sorteio, tá? Também fazemos sorteios também diários aí. Então, todo dia tem sorteiozinho lá. Você assiste a nossa live e ganha umas moedas. E você troca por bilhete. Show! E pra finalizar aqui, deixa eu mostrar aqui uma videozinha da minha miragem aqui pra vocês. Onde eu uso a miragem, gente? Sabe onde eu gosto de usar muita miragem? Essa missãozinha aqui, quer ver? Pra formar a relíquia Meso e Neo. Aqui, ó. Em Júpiter, tá? Essa missãozinha aqui, ó. É uma missão de defesa. Eles são fraquinhos. E vem a rotação a cada 5 rodadas, né? Vem Meso, Meso, Neo, Neo. Meso, Meso, Neo, Neo. Às vezes tem uns mods também, tá? Mas em média aqui você pega bastante relíquia Meso e Neo. Show! Então eu vou deixar uma buildzinha da miragem priming aqui pra vocês. Quem quiser fazer uma miragem nuke. Essa aqui é a nossa buildzinha que eu uso aqui, ó. Show! Cadê? Aparece? Aí, ó. Tá vendo? O que eu uso, gente? Esses mods assim são bons porque a nossa miragem usa bastante esses elementos, tá vendo? Coz, tóxico, elétrico, tá vendo? Isso é ótimo, tá? Então essa miragemzinha tá com full alcance. Tá com bastante força bruta aqui, tá? E o legal, esse mod aqui me dá mais força. Mais 60%. Tá? Então praticamente esse mod aqui, ó, de alcance, que ele tira força, esse arcano acaba... Ele acaba anulando isso aqui. Esse arcano aqui você vai encontrar só em Zairman. Beleza? E aí tem a nossa buildzinha aqui. Falou, gente? Então mais uma vez, eu espero você aqui, ó, nas nossas lives, tá? A partir das 18 horas. Mas agora de manhãzinha você entrar, tá tendo um rerunzinho lá, dá uma força pra nós. E a partir das 22 horas, 23 horas, temos sorteios diários ali. Todos, é, faz de segunda a segunda, quase sorteio. É, falou, gente? Deixa eu ir aqui no vídeo. Até mais. Valeu. Tchau. Aproveita, hein? Você tem quantos dias aqui, ó, pra finalizar o vídeo aqui? Ó, você viu qual que eu fiz? Ah, rapaz. Agora que eu vi. Coloquei uns cristais aqui, hein? Eita, mais força, mais força, mais força. Essa bichinha tá brava. Isso aqui tá brava, isso aqui, viu? Bom, aí aqui, ó, tá? Mais uma vez, aqui em cima, categorias. Minha aqui, Resurgência Prime, tá? Então, a gente tem aqui 18 dias pra tá pegando aqui. Dá pra pegar bastante gelíquia. E eu vou começar a partir de semana que vem formar aias, viu? Porque a gente já pegou umas 300 aias aqui. Dá tempo. Falou? Deixa eu ir aqui no vídeo. Até mais. Tchau.